Você já ouviu essa música? A canção foi lançada em 1986 pela cantora francesa Desireles e tenta transmitir uma sensação de liberdade e aventura, pois a sua letra fala sobre a vontade de viajar, conhecer diferentes culturas e diversos lugares pelo mundo, mas também pode ser vista como uma metáfora para a busca do autoconhecimento, do amor e da transcendência. A música foi dedicada a Gopala I, o fundador da dinastia budista indiana Pala, que nos tempos de hoje estaria localizada no território de Bengala. Os dois compositores, Jean-Michel Rivat e Dominique Dubois, ofereceram a canção para o cantor Michel Delpeche, mas ele a recusou. Até que Jean-Michel resolveu produzir a carreira solo da cantora Claudie Frittmentrop, que na época estava saindo da banda a qual ela era vocalista. Em seu novo projeto, Claudie usou o nome artístico Desireles e logo na sua primeira canção, alcançou o sucesso mundial. A música é considerada por muitos uma obra-prima da música pop francesa, e um clássico dos anos 80, pois também foi bem recebida em países que normalmente não são abertos a canções em francês. Foi usada em trilhas sonoras de filmes e campanhas publicitárias, além de ser versionada por vários artistas em diversos países, como por exemplo, Japão, Alemanha e Portugal. Em 2023, uma versão de 1991, de uma boyband mexicana virou trend nas plataformas de vídeos. A música é considerada por todos os artistas, como por exemplo, Japão, Alemanha e Portugal.